A audiência pública da Lei Orçamentária Anual LOA 2022 da Secretaria de Governo foi realizada em 15 de dezembro na sala de reuniões da Câmara. A apresentação dessa pasta concentra os dados de 17 secretarias municipais, duas coordenadorias, Controladoria Geral do Município, Gabinete do Prefeito e PREF, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos. Juntos, esses órgãos totalizam 42% do orçamento do município, que está estimado em R$ 5,798 bilhões. O IPREF responde por 9,96%, com previsão de despesas orçada em mais de R$ 577 bilhões. Em seguida, aparece a Secretaria de Obras, que tem orçamento estimado em R$ 551 milhões. Dentro desse valor, o secretário de governo, Edmilson Americano, destacou as despesas com as obras de macro-drenagem do rio Baquirivo-Iguaçu, que somam mais de R$ 520 milhões. Está aqui previsto o financiamento que nós conseguimos junto ao Banco CAF, que é a Corporação Andina de Fomentos, para resolver as soluções das enchentes aqui na cidade de Guarulhos, que é o programa de macro-drenagem da bacia do Baquirivo-Iguaçu. Entre os maiores orçamentos apresentados pelo gestor estão a recém-criada Secretaria de Administrações Regionais, com R$ 269 milhões, e a Secretaria de Serviços Públicos, com R$ 187 milhões. Já as despesas da Secretaria de Governo estão orçadas em pouco mais de R$ 28 milhões. Ao final da apresentação, não houve dúvidas nem questionamentos. A audiência foi comandada pelo presidente da Comissão Especial, que analisa a LOA 2022, Geraldo Celestino do PSC, e contou com a participação presencial e remota de vereadores. Legenda Adriana Zanotto